Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu vou sapecar o Nego Bala com aquele OHC Manco Michuruco com um drone, mano Não vai não Tá pronto? Na água não vai não Só na água vai sim E aí neguinho, você tá preparado? Tô, mas na água não vai não Último racha, mas empatou um a um Certo? Foi mesmo É, beleza E agora eu vou com o drone agora Agora eu mudei meu veículo Mas peraí, vai aumentar o projeto de nitro? Não, deixa o cara Você tá com medo? Não, 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 não Só tô trocando ideia com o cara aqui É, é chocolate, é M&M É, é mesmo que eu tomei Vou tomar um todinho aqui então, mas É, só pra ele ficar forte Então vai, fica aí O bagulho tá aberto, você esquece Ô, Rick, você vai ter que voar abaixo, senão não vai dar pra ver, mano Não, o meu voo é o voo O voo é o que eu quero Não, não, vamos atirir O voo é tudo que eu quero e o combustível que eu quero Olha aqui, ó Então vamos desentocar aqui ele, né, ó Não sou nada bobo, vamos pôr uma bateria turbo aqui Tem que ter uma bateria turbo aqui Aí, Degui, começou hoje a piratagem Não, 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 não Não, vou tirar essa bateria, peraí Primeiro, primeiro aqui, ó Vou abrir as asas dele aqui Um motor, dois motor, três motor, olha aí, quatro motor, só faltava tirar mais um da cartola, hein Peraí, Degui Peraí, Degui, o Dória tava empoderado Mas tá cheio de terra, assim Não, tá, não É aqui que eu vou filmar, o sapino pegou ele também Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Peraí, tem uma pazinha aqui que tá querendo quebrar, irmão Vai dar desculpa depois Não vai quebrar não Ah, já começou Não, não Não, não Começou a choradeira Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já vou trocar já, ó Já vou quebrar pra nem usar mais ela, ó Quebrei Ai, ai, ai Esse aí não tem, é desse lado aí, só tem de um lado agora Não, não Aqui tem, aqui tem combustível pra caramba Caraca, tem um arsenal de asas, mano Aqui tem um arsenal de asas, filho Deixa eu ver qual que é Qual aqui, ó Lado esquerdo, miniatura de... Peraí Vira direita pra esquerda, dois pra trás Já só tem mais uma Deixa eu ver qual que é aqui Que é esse daqui, ó É da hora, tem um de cada lado aí Só que eu acho que já... Vai colocar asa ao contrário Não tem mais muita não Não, vou colocar Comprar um se deixar no pente já Olha o convite Tem um monte aqui, tem um monte aqui, ó Olha o convite Olha o convite Beleza Agora com uma asa paralela e as outras original Ainda bom, bora ir pra rodar mais, mas é mais rápido do bloco Aqui as asas dela Vou trocar a bateria Bateria Super carregada Cheio de poeira Eu não joguei meu atalho não, Fih Você tem que ficar assoprando a bateria pra funcionar, tipo Tá ligado? Super Nintendo É, tá assoprando a fita A fita, é Vai pra uma porra Tá partida no trem aí pra vovê Deixa eu pegar Deixa eu pegar Um controle diferente Controle 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 Se alimentar no trem Eu acho que isso O maior para o sudo de O que vocês acham galera? Comenta aí Vai tomar ou não vai tomar pro drone? Tomar ou não vai Não vai Eu vou fazer um teste Que eu vou amaciar o motor Eu vou esquentar o motor Não, mas aí não vale Vai não vale Vai esquentar o seu Não, é que você tá comprando um negócio aí, ó Não, é o celular Pra mim Pra ligar o modo turbo Ah não O cara coloca um 12 Pro Max ali Como vou controlar Como vou controlar sem celular? Vai ter que ter um Pra comprar o drone tem que ter um 12 Pro Max? Tem que ter um 12 Pro Max Então é uma coisa pra comprar um carro É Certo Doze mil reais do drone Mas Doze mil do celular Vinte e quatro mil Dá pra comprar um Golf Dois mil e dois Ó Primeira pasta aqui agora É Faz tanto tempo que eu piloto esse trem aqui mano Que eu não lembro mais Ô Rick, tira da reta da árvore Pelo amor deus Tira da reta da árvore? Não, eu sou um bom piloto Pode chegar ao máximo pra acontecer ele E bater na sua cabeça Vai esquentar o motor Aí ó Acabei de ligar o trem aqui ó E vamos Primeiro teste Vou testar Vou esquentar uma toda Vou fazer o seis Mas o carro tem que esquentar O carro tem que esquentar Ah, vai ter muito forte Pô, assim ó Mas ele não tá só Que eu foda Ah, Diqui Ele é de bacalhar Ele é de bacalhar Ele é de bacalhar Ele é de bacalhar Ele tá tranquilo ó Ah, ele vira de bacalharzinho Vai em cima de nós Agora, Diqui Vai, nós é a Bahia Olha, o vento está muito bem, não dá pra você vir contra o vento, mano, olha aqui, olha. É sensível. É sensível, mano. É sensível, mano. Olha isso, mano. Vamos lá para baixo. Olha o barulho, mano. Essa bateria está acabando. Olha lá, amiguinho, olha. Você acha que vai ganhar, amiguinho? Olha lá, amiguinho, olha. Sumiu. Olha, vai acabar com o barulho. Você não tem nitro? Tem. Você não tem nitro? Tem. Seu palhaço, eu também tenho. Mostra aqui, olha. Olha o modo esporte lá. Olha aqui, olha. Está vendo? Olha lá, olha lá. Mostra ele. Agora aqui, olha aqui, olha. Agora vai para ele. Modo esporte. Olha para ele agora, olha. É o barulho do mal, tio. Mano, não faz que nem um barulho. Ah, moleque. Espera aí. O que você está fazendo, mano? Caramba. Pode colocar que ele voltar, mano. É, não é o seu, cara. Ele deu um tapa no chão e mortou. Esse cara é louco, mano. Parece que ele vai de novo, mano. Beleza, rapaziada. Agora vamos deixar ele aqui. E aí, nego barulho? Ó, deixa quieto. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não é nem falar disso. O barulho vai bater em mim, mano. Ele vai derrubar da moto. Eu ia falar, não. Se ele colocar esse papo aqui, você passa em cima que você lasa, mano. Como tem lasa que gosta? Ele ia falar que... Ele ia falar que... Ele ia falar que era ele que tá no controle, mano. Quem chegar primeiro, chegou, fi. Passa em cima lá, saída. Se eu não ganhar, se eu não ganhar, eu vou pegar a BMW. Então, tá posicionada a moto, nego vai dar um tranco na moto, eu vou dar um tranco no bagulho, na aeronave ali, ó. Drone versus OHC. O que vocês acham que vai dar? Sair paradinho, hein? Maniaça e roubamento. Olha você roubar de mim agora, seu palhaço. Roubou. Olha lá, olha lá. Vem o drone. Já vou deixar no modo esporte, que eu não sou nada bobo, né, mano? Vocês acham que eu sou idiota? Sou idiota, não. Não, 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 não. Vai aqui, diga aí que você vai aí, você vai se arrumar já. Olha lá, decolou, decolou, fi, ó. Aí, velho. Nossa, tá aqui mesmo, velho. Sai, 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 velho. E aí, que deu? O bagulho tá virando de latão fritando, mano. O bagulho tá feilhão, mano. Sai, velho. Sai, velho. Sai ganhou por pouco, neguinho. Ô, ô. Que legal mesmo? Não vai ficar lá, vim, por aí! Não vai, vim! Peraí! Vou sair, vim, mano! Vai! 2, 3, 4! Não, não! Aquele trem que eu escrevi, eu não sei onde ele tava! Vai, vai! Vai estar junto com você, Vendiz! Vai! Vai estar junto com você! Vai na frente! Hã? Bom, o drone tá saindo na frente, só que eu não tenho noção de como tá passando no final. Vamos de novo, eu vou segurar mais agora! Beleza, eu vou segurar mais agora! Vou segurar mais! É, mas o bombe tá saindo na frente! Eu posso parar aqui! Postura aí que eu vou dar um trem! Olha aí, rapaziada! Peguia dando tranca ali! E aí, e aí? Vou, vou, vou! Vou sair roubando agora! Mas o Google tá saindo na frente, né? Vai, sai! Não pode deixar ele buscar, tem que sair roubando! Vai, sai! Cuide! Vai, sai! 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 What do you want?! É, what do you want?! Passando pra árvore não dá, porque ele é pequenininho, mano, então ele fica longe Aí o bagulho pra mim tá assim, fica desse tamanho, eu não sei mais Mas o bagulho vem indo a bota ali aqui Vem, parece que tá vindo bem, mano Então eu vou tentar ir baixinho Isso Só que você coloca o modo turbo aqui, o bagulho vai assim, mano Vai, vai assim Rapaziada, então, troquei a bateria do drone, que acabou E eu vou mais baixinho aqui agora, e agora eu tô pegando o dono Que lá tá de paz Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E rouba, rouba Olha, mano Tomou Rapaziada Você viu que o drone, o drone lá no final tomou 200 metros Tomou, mano Só que no comecinho aqui, ó O bagulho sai na frente, mano É, vamos ver se dá pra galera pegar, porque tá meio de longe O bagulho sai e vai na frente, mano O bagulho, mano Mas vai dar pra ter uma noção Deu pra ter noção? Deu pra ter noção? Não, dá, dá pra ter noção Dá pra ver? Que distância passa mais ou menos lá? Ah, passa acho que uns 5 metros 10 metros Tipo quando é a parte mais longa Aí mais perto vai ficando menor a diferença Aí depois você vai fazer a montagem lá e vai dar certo Vamos ver se mostra o Nego Bala passando aqui Eu gravei um videozinho aqui, ó Ah, eu tenho que baixar o vídeo ainda pra... Tá dando reflexo Ah, dá sim, ó Vamos ver Na parte que eu saí na frente Vira, vira pra cá Tá dando reflexo Ó, vai ficar da hora Ó, na hora que editar vai ficar da hora Porque, tipo, tem a câmera lá e a câmera do drone, mano Passa bem ali, ó Vou ver na frente mesmo Não dá pra sair Ó, arrancado do bagulho é da hora mesmo, mano O drone vai que vai O bagulho é vindo Eu tô fazendo a moto empinar e o drone tá vindo, mano Ele não precisa ir pegar a velocidade final, mano É Arranca a gente aqui assim, mano Ó, vou falar pra você É... Eu saí daqui Ah, mano, uns 30 metros pra trazer qualquer moto Só que é da hora que ele filma Ele filma começo E aqui pega tudo no final depois, mano Posso te pedir um negócio pesado? Mas é seu É, ué Eu duvido se acelerar com a BM, né O drone é com a BM? Só que eu vou no trono da BM Mas não vai... Não vai em curso aqui Uns 30 metros, ó É, daqui, ó Daqui até na árvore 20 metros É Dá 25 metros aqui É, mais ou menos Aí eu acho que sei lá, hein 25 metros Dá 25 metros não Dá uns 50 metros Ele quer roubar de novo 50 metros Mas o que você acha? Tá assim Tá assim Esse cara demonstrando Eu achei que não ia aceitar, não Ó, então bora Bora, bora Bota BM de 50 metros Quantos de potência, sei lá De alguma coisa de energia Tem esse moto, não sei se... Vem embaixo dele Deve estar gravado lá Ah, não sei lá Ele deve ter outro Deve, deve É É em watts aí, ó Tá aqui, ó Uma Vick, um Wi-Fi 82 Não fala não, mano 82 Então vai ser um 82 Versus uma mil 182 Eu não sei onde Deve ter esse drone aí não Mas... Você viu o bagulho É rápido, né, mano? Mano Da hora O bagulho perdeu o controle Bater na cabeça dele É, não dá nada É, não dá nada Bater na data Um de voleio assim De cabeça Então vamos nessa Hoje Hoje não tá sendo o seu dia É, eu só tô tomando Você só tá tomando Tomou com o protótipo Lógico, teve a revanche Ficou um a um Beleza? Aí eu tromei com o drone Agora com o drone Você não ganhou nenhuma Eu saí final Engonçado Daqui ali eu ganhei Só não ganhei no final É, o vídeo vai ficar top Quem ganha de sair eu ganhei É, é Mas peraí, mas você não sabe Se fosse pra quem sair ganha Quem sair na frente Tá igual o vídeo da bicicleta Que a gente marcou aquele dia lá A gente inventou as regras depois É, é isso aí Então beleza, rapaziada Eu vou assinar o drone Nesse pedacinho aqui Com a BMW Porque a BMW é uma mancona Pra sair É, vai se arrombar É, vai, não vou perca Eu vou mesmo Então beleza Até o próximo vídeo Tchau, obrigado